Eu vi que mudou o clube, nossa, treta no Twitter com o clube Cara, depois de tudo, eu vou te contar que eu compreendo o que a Epic fez, velho Tá certo a Epic, mil V-Bucks no tênis virtual, isso é lavagem de dinheiro É não, o valor do tênis realmente Mas sobre o clube, eu acho que eu concordo, cara Será que o passeio de vai ter V-Bucks? Ai, eu já não sei mais nada, acho que vai, né Eu gostei da mudança do clube, eu nunca parei de assinar Pois é, pra quem nunca parou, vai ser legal, porque daí tu não vai se sentir enganado Eu acho que é aquela mesma parada de quem compra level e o cara que buga farmando, tá ligado? E também tem o cara que só ganha level pra caramba Mas, pô, se eu comprasse nível, eu ia me sentir meio enganado Sabendo que tem um mapa que tu interage com uma borboleta e ganha 50 milhões de XP, tá ligado? Eu ia ficar meio pá, eu ia ficar meio pá Mas, faz parte, faz parte Sério, o super estilo já era uma bosta Agora que é pago, vá, vá ser a coisa que pouquíssimas pessoas vão querer Eu já estou enjoado de super estilo, confesso Acho que não, mas será que eu passei o dia e terá como presentear? Acho que sim Acho que essa mudança é melhor pra saúde do jogo, se pá, pelo menos financeira É, tipo assim Ainda tem como fazer essa tática, só que tu só pode pegar o clube no final, depois que tu terminar o passe Eu gostei que não vou ter que gastar 2.800 em 2 passes, LEGO Festival É, vai vir tudo, né O clube recebeu um debuff por virar uma assinatura Mas também recebeu um buff por ter 4 passes incluso É, então tá honestíssimo É, cara, cara, pra mim eu faço a analogia da Playstation Plus Eu não sei como é que é no Xbox, mas a Nintendo também é assim Tu tem todos os benefícios do clube enquanto tu tem ele assinado Acabou Eu acho que é isso Eu ia dar o exemplo do Spotify, mas o Spotify tem como tu continuar ouvindo música, né Só não pode escolher e também tem propaganda no meio Mas sei lá, Netflix, tá ligado? Então é meio que isso Acho que sim, porque acontece que eu tenho uma conta secundária que tem salve o mundo fundador Por isso a pergunta Ah, mas passe quando é presenteado não é por V-Bucks É por dinheiro, né, que eu saiba Não sei E se continuar do jeito que foi esse passo atual do festival Zera em um dia, então não muda muito essa mudança Ah, é Game Pass também Cara, mil V-Bucks e um tênis Ah, isso aí sim Eu acho que um debuff valeu muito em comparação com o Nerf Acho que o buff, né, desculpa, eu li errado É, então Pra quem assinava um mês Sim É, um mês não Ficou meio bomba Sim Exatamente Pra quem fazia E também tinha Cara É que vamos ser honestos, né A galera reclama Mas a real é que muita gente ia lá e fazia as maracutaia, né Vou assinar o mês todo Não, vou assinar Quer dizer, o mês todo tem que assinar, né Mas Vou assinar aqui em fim de mês Fim de março Pra pegar também ali abril E aí em maio que eu assino de novo Pra pegar todos os benefícios Então tem essa parada, tá ligado Basicamente eles nerfaram o cara que sai na vantagem Eu tô falando lá no grupo hoje Que É Tinha gente irritada Tipo Ah, não, mas agora Pô, eu não vou poder continuar meu passe premium É Porque tu não tá mais pagando clube Com set com clube Então É Eu não julgo quem faz Não tô falando que tipo Ah, quem fez isso tem que ser crucificado Porque você enganou a empresa Sei lá o que Mas Cara É aquele cara que sai no Hi, hi, hi Levei vantagem Fala Deixa eu só ouvir ele primeiro Salve Darkton Mais um real Pra você comprar o passe de batalha Da próxima temporada Alemano Tamo junto Muito obrigado pelo suporte, mano É Onde é que eu parei? Ah, tá A gente tava falando ali sobre os caras tal Mas Cara É basicamente Tu sabia que tava fazendo Um hi, hi, hi Levei vantagem, mano Se tu não sabia Então tu tá muito desconectado E aí Veio gente no meu WhatsApp Falando Nossa Mas isso aí é uma atitude Anti-consumidor Caramba E tu é uma anti Uma atitude Anti É Não sei É tu tá fazendo Mal uso do teu benefício Tá ligado? Pra mim o cara Que faz essa parada aí do mês Eu não tô dizendo que tem crucificar e tudo mais Não é isso, tá? Não é isso Mas é o mesmo cara que é com um galão no Burger King falando É free refill? É free refill? Cara Tu sabe que tu tá abusando do sistema Não vem meter essa, tá legal? Daí depois o Burger King fala Não, galera Agora é free refill no Brasil Não dá pra deixar pra sempre É só 30 minutos E tem que deixar ali no copo E não pode passar pra outro resíduo Tem que fazer assim, né? É Essa é a parada, mano Abusei do sistema mesmo Cara que volte igual antes Com os quatro passes É, então O principal da parada é a boa-fé E o mano não consegue Seguir o básico da boa-fé Então Eu não tô criticando, tá ligado? Pô Tu abusou Beleza Aproveitou Mas é óbvio que uma hora ia acabar, tá ligado? Porque consumidor é Ah, mano Eu tenho que falar que isso me dá raiva, tá? Consumidor Ele vai Ele age muito de má-fé, mano Muito de má-fé Várias vezes, velho Várias vezes E quando a empresa fala Não, isso aí tá errado Então eles ficam É Mas vocês ganham milhões E sei lá Sempre tem a vitimização Daí tu vai ser a voz da razão Que fala Não, galera Não é bem assim que funciona Porque sei lá o que Daí vem o cara Ah Lambe bola de 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 empresário aí, ó Eu ia falar de Bolsonaro Nada a ver Nada a ver Lambe bola aí de empresa Multibilionária É, vai lá defender a empresa Baba-ovo Sei lá o que Cara, não é isso, cara É que tu tá agindo de má-fé E é claro que tu tá agindo, mano É brincadeira, velho E aí tu tem que aguentar O cara, tá ligado? Tu tem que aguentar O cara falando que não Eu comprei aqui O mês de março Eu vou ganhar abril também Daí eu pago de novo Só em maio Hi, 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 hi Mas eu não ganho todos Os benefícios também Porque se tu parar pra pensar Os mil V-Bucks Não caem ali em abril, né? Só caem no Quando eu paguei Ah, cara Então, cara Era tipo Game Pass a um real Que ficava criando conta nova É, tipo assim E aí que tá Eu não sou o cara que vem Pra dar Eu acho paia Mas eu não sou o cara que vem Com uma faca e fala assim Não, tu não pode Sei lá o que Pô, tu tá fazendo Eu tô vendo isso acontecer E acho paia Não vou mover um dedo Pra te ajudar E nem pra fazer a mesma coisa Mas, cara Uma hora a empresa vai parar com isso Ela vai ver assim Tá, tá, tá Deu, chega galera Vocês já abusaram disso E aí quando tira isso A galera fica Meeh Meeh É daí? Mas aí como assim Eu não posso pagar um real E obter 578 mil jogos? Cara É foda, mano Não ganha a skin do mês Que vem é uma coisa Mas de tirarem o passe Já não sei Não, cara Eles não te tiram o passe Tu continua com o passe Só não vai poder resgatar As recompensas premium Que é de quem tem assinatura ativa Tu pode jogar Teus jogos da Plus Que tu resgatou Depois de parar de assinar Não pode O Fortnite ainda te deixa Ficar com os itens Que tu resgatou E não é tão difícil Pegar o passe em um mês É, tem isso também Tem uma tática Sobre esse lance do clube É só jogar normalmente Aí no último dia da temporada Compre o clube É, exatamente Tem essa aí também Tu joga normal Não vai pegar nada do clube Chega no outro dia Resgata tudo E fala Valeu Ainda dá pra fazer O ri 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 Levei vantagem Vocês não tão entendendo Ainda dá Só mudou a ordem Só mudou que tu não vai ganhar Tanta coisa Quanto tu ganhava Fazendo o ri ri Levei vantagem Mas ainda dá Tá ligado Ainda dá Ainda dá Tem como O pior é quem reclamou Do passe em aumentar Mil V-Bucks Cara, aumentou 50 Na verdade Vai chegar a mil E eu nem acho Um valor alto ainda Mas isso aí Eu não sei O que modos Vou jogar mês que vem Vai ter tanta coisa Que eu vou ficar malur Então E isso aí é a parada Ele vai te dar o passe Do musical O passe do Fortnite normal Do Fortnite OG Do Lego Cara, literalmente Vai te dar muita coisa Pra quem assinava Tá muito de boa Cara Eu entendo Tá ligado Eu entendo Quem ficou chateado Mas eu se pudesse escolher Eu sou o tipo de pessoa Que como eu trabalho Com o Fortnite Eu tenho toda hora ativo E quem joga pra caramba Fortnite ama o jogo Direto Também Muita gente tem O clube ali Sempre ativo Tá ligado Essas pessoas vão Ficar mais de boa ainda Vão se dar muito bem Tu vai ganhar mais item ainda Vai ganhar o festival O Lego Ganha tudo E do League, né Do Rocket League Eu acho que ganha também Então, cara Eu acho que ainda Tá compensando Eu não acho que é Uma atitude anti-consumidor Como eu vi uma galera falando Tá te dando muito benefício Cara Eu não sei Eu vejo isso dando muito benefício E tem uma pá de gente Falando que é anti-consumidor Tá tudo bem Vai de cada um Acho que vai de cada um Eu gostei, mano Eu gostei da mudança Eu acho que no futuro Vai aumentar o clube É 38 hoje, né Eu não duvido nada Que vai pra 50 reais Caro Mas eu não duvido nada, tá Tu ganha mais coisa Mas é anti-consumidor É É basicamente só tirar o O Rihihi Lever vantagem Mas Ainda tem como fazer Quando for aumentar o clube Certeza que vai aumentar Se ficar até uns 50, 60 conto Tá valendo É, eu acho que nem vai aumentar tanto Mas se aumentar Eu creio que com o tempo Vai ser mais ou menos isso aí, mano 37, 50 Tá aí, ó Até valendo 50 conto Vale a pena Pois é Mas não fala isso muito alto, não Porque daí a Epic vai ver Hum Então quer dizer que vocês pagariam 50 Hahahaha Vamos falar baixinho isso aí, mano Vamos falar baixinho, por favor Não vamos falar muito alto, não Acho que deve subir pra uns 45 Não, não vamos falar não, mano Eu não pagaria nenhum real Tá aí, cara Não, vale a pena não, Epic Deixa quieto 50 Hum E 60 Tu paga Hahahaha Epic Games no chat Infiltrada, tá ligado Eu acho que eu pagaria até 100 reais Só pra ver o cara falando É, 100 reais ainda também Tá um valor aceitável Da Epic Hum Hum Só vendo Só vendo Os benefícios do clube Dão 194 reais Se for até 50 É bom Tá aí Eu pagaria até 20 É, Epic Eu pagaria 300 reais Pô, só os infiltrados aí, mano Só os infiltrados Fazendo pesquisa de mercado Cara, vai vir bastante passe Eu não sei, cara Pra mim tá de boa Se forem reclamar Dá pra reclamar dos tênis Que vai vir, né Que vai, é o valor de um tênis Eu imaginei que ia ser caro Mas tu tem a opção, mano Tem a opção, né De não comprar O único porém É que eu não duvido nada É que eles vão fazer pacote Colocar os tênis Que antes já vinha de graça Tá ligado Mas agora é um tênis Que tu pode trocar Que nem mochila Que foi separada da skin Mas hoje Eu imagino que vai vir Skinzinho Ou bundlezinho Tem o tênis do personagem E aí dá pra te calçar Em outro também Cara E aí vai aumentar o V-Bucks E eles já modelavam o tênis De um jeito ou de outro Já tava modelado Mas como agora é uma microtransação nova Não É igual também o cara que fala Que Ah Dai que não tem provas Que o Lego aumentou O valor dos pacotes no jogo Bom Mas coincidentemente As skins originais da Epic Chegam com um valor mais alto Assim ó A partir de hoje, né A partir de ultimamente Na real Depois que saiu Os modos extras E tudo mais Não, mas é gratuito É gratuito Com certeza Me desculpa, mano Mas o cara que acha que Ninguém trabalha Numa skin de Lego Tem que fazer textura E os caralha quatro E tem gente que ainda mete Achando que é gratuito É gratuito sim, mano Confia Fiquei muito triste Que não dá pra jogar Com tênis no Salve o Mundo Eu fico muito contente Principalmente se não Desse pra jogar Salve o Mundo É o foda é eles venderem Skins junto com tênis É o que deve acontecer, né Em alguns bundles Tipo, imagina Eles já modelavam tênis Agora eles só tem que modelar E ainda vai virar um Agulho por fora Eu só quero um Nike Shocks Pra botar no meu zero absoluto Não tem provas que foi assassinato E daí que ele tinha Tiros nas costas É Mas também Ainda assim Bom, sobre preço de Fortnite É uma discussão muito longa Eu não quero me estender Mas também sempre foi arbitrário Porque mesmo quando não tinha Lego Já chegou pacotes muito mais caros Mas hoje em dia É fato A maior parte dos pacotes Chega mais caro Às vezes até sem mochila Às vezes até pacote Que não é de parceria, mano Pacote da Epic mesmo Às vezes chega uns pacotes caros Antigamente também tinha Também tinha Mas não era com tanta frequência Hoje eu sinto que é mais E é assim É assim que funciona uma empresa Tipo Um bagulho tá mais caro aqui E aí Em vez de cobrar Sei lá Vamos dizer É... É que agora dá um exemplo ao vivo Conversando é meio complicado Mas vamos dizer que a gente tem uma parada Que custa 5 reais E do nada E a outra também Que custa 5 reais Aí essa aqui, mano Começa a custar mais Tipo Vai pra 10 reais Só que se botar essa aqui Por 10 reais Ninguém vai comprar Então o que que faz? Tu coloca essa aqui A 7 E essa aqui A 8 Tá ligado? Tu bota Ou essa aqui também Ou bota essa aqui A 8 E essa aqui A 7 Porque tu pega Todo o prejuízo O prejuízo não O custo maior disso aqui E divide nos outros produtos É isso que muita empresa De videogame faz Por exemplo Às vezes o videogame é barato O Xbox fez isso Só que os periféricos São caros Tá ligado? Meio que pra ti Fazer um rebuliço E fechar a conta Acontece bastante isso Muitas vezes Muitas e muitas vezes mesmo Mas Faz parte Daqui pelo coton economia Venha já aprender Por 59 reais na promoção A impressora é barata Mas a tinta É Mas é que a tinta É meio especial mesmo Mas sim Muitas vezes também fazem isso Mas É que Esse caso da tinta Tu não precisa comprar Também a original Tem a piratinha Tem a piratinha Mas é Tem também Eu sei que o Xbox Series Fez isso Mano Eu não sei se foi o Series S Ou X Mas tu Ou foi no One Não lembro É que os controles do Xbox Eram muito caros Agora também diminuiu Mas tava Pô Tu encontrava mais de 600 Sei lá Hoje tá bem mais barato No Xbox Controle Ó 395 299 433 Mas já teve a época Do periférico do Xbox Tá bem carão Hoje o do Playstation Tá caro né Deixa eu ver Playstation Controle 371 371 371 Ah esse aqui é tudo de Playstation 5 Daí tem 74 reais Confia É original tá Só confiar Tá temendo por quê É original Tô te falando Mas é isso Faz parte Eu acho que as coisas vão acabar aumentando E é isso aí o clube também Não quero me estender Não quero me estender mais sobre esses assuntos Eu confio nisso aí E é isso aí Tá que melocotô sempre nosso refém Tá que melocotô sempre nosso refém Tá que melocotô é especial e não se entende Tá que melocotô vai sempre em nossa mente